Agora eu tô no jogo Opa, vai começar, vai começar O spawn aqui é importante já, né? Começa Brecha oficial Brecha oficial Pode Postificar territórios Ah Vazou, hein? Caramba, hein? O Rochinho tá com o spawn bom ali Pegou já, Brecha? O Rochinho pegou aqui, né? O América só fui, né? Peraí, como... Tá, beleza Nada, nada, eu fiz Caramba, esse aqui eu tô sentindo que vai ser tenso aqui Ah, Brecha, você quer dominar a América do Norte ali? Parece que sim, parece que sim Não, pô Só, né? Colocar um vulcão Ih, Brecha, também não é assim, ó Pô, cara, que missão é essa? Fui trollado, velho Eu também, eu também E é muito troll Ué, o que que aconteceu? Ué, Lindinho? Tá Lindinho agora Mas por que que o Lindinho falou que foi trollado? A missão dele que apareceu foi Ah, a minha foi também, velho A minha missão é bem legal Teu spawn foi ruim, hein, Gal? Um lado, outro lado Aham O meu também Acho que o melhor spawn aí foi do Brecha, hein? O Brecha tá... Fiscal de spawn aí É Sacou? É, é Fiscal Fiscal de spawn Fiscal de spawn Fiscal de quem começa Quero ver Fiscal de spawn na área Vamos ver se vai atacar 3x1 Ou vai atacar 12x4 É, aquela... Novo, novo cargo aí Fiscal de spawn na área Eu coloquei um aqui Pro Brecha não me atacar Porque eu vi, ó Que ele tá tentando dominar tudo E eu não quero perder espaço Eu sabia que eu sou o segundo a jogar, tá ligado? Se eu não coloco um aqui Eu vou deixar ele mirar os lugares que tem menos, tá ligado? Ó, já vou avisar Eu não vou poupar ninguém Cara, eu quero saber, lindinho Em quem que é pra eu virar a minha bazuca? Porque se eu perco um território Gal, você não começa falando desse jeito, desculpado, não? Eu ganho 3, não 4 Beleza? Não virando pra mim tá ótimo Tá Porque, é sério Eu vou cair pra dentro de qualquer um hoje É... Me parece, tá ligado? Eu vou ser o guardião do bônus dessa partilha Aqui rolou Uma deixada aqui Que pode ser providencial É, guardião do bônus, Brecht Deixaram aqui Aqui vai ser o guardião do bônus Não vou deixar ninguém ficar na manda aí Fiz um que eu não queria ir Do tempo, então? Tô pensando Estrategia, né, velho? Do grego Ah Cara, eu não queria atacar mais Mas eu vou precisar dar a cutucada Tá ligado? Porque se a cutucada entrar Ela entrou Tá ligado? Se a cutucada entrar Eu tenho que tirar alguém daqui Velho vampiro pegou o melhor spawn Na minha janta ali Eu não tenho mais o que fazer É sempre isso Não é só ficar de boa não, cara Não é só ficar de boa É, guardiando Vou ficar aqui Não é o Mickey O teste tá alto Não é o guardião Não é o guardião Tá igual Tô falando um pouco mais baixo É o guardião Você quer dividir comigo? Galo, eu não sei se a galera aqui tá trolando Mas veio muita gente falar Pô, avisa pro Galo Que a voz dele tá bem baixa na live e tal Eu acho que é a que eu deixei Já foram alguns Eu achei que era meio troca É que eu deixei o teste alto, eu acho Tá Olha quem vem em busca do bônus Linde Peraí, eu deixei Aqui O bagulho é louco O TS tá alto, tá ligado? Eu aumentei todo mundo no TS Eu acho que eu não tava escutando Acho que meu nariz tá tapado, velho Melhorou, né? Eu tô... O meu microfone tá igual sempre foi Meu chanceler velho vampiro Você quer essa Oceania? Cara, cara Que a gente pode desenrolar, tá ligado? Aqui a gente só não desenrola a morte, né? É duro, é duro Meio que tipo assim Eu não quero mais aquele negócio, né? Você quer? Eu vou sair de uma cine, velho Mas aí... Ué, se eu quiser... O problema é que as fronteiras dela Eu vou ter que ficar pra mim, né? E aí não tem como nem... Ou você ou eu vai ficar sem sair, velho Esse que é o foda do Oceania Não, mas você tem uma porta de saída boa ali em Sumatra Tá, tá, tá Quanto a guerra é nova, eu sou bem político ainda, hein? A gente ainda resolve na conversa Não, porque é bom avisar Esse rolê que você sabe Existe uma... Não é aliança Mas eu acho que é um acordo de cavaleiros educados Você falar, ó, tu quer? Porque se você não quiser, eu quero Às vezes o cara não quer Ou às vezes ele quer Exato E às vezes ele fala, eu quero E aí o outro fala, eu também quero Igual eu já falei pro Lindinho Nós brigamos até o final das nossas vidas, né, Lindinho? A gente nunca conseguiu um acordo, né? É, exatamente Igual eu sempre pego o Brasil, né? Não, aí Aí o fiscal de pegada, né? Chegou aí o fiscal de pegada na área aí Eu não tenho nada a cota É fiscal de inspal, fiscal de pegada É que eu achei curioso Que todo jogo que eu vejo você jogando War Sabe o que aconteceu? Eu olhei O jogo começou Eu olhei Eu posicionei o exército Ninguém quis o Brasil Eu fui ponte e ninguém quis Não, não tô criticando Eu acho a escolha boa Mas é que toda vez você pega Não tô com nada a crítica, não É só uma observação Ninguém quer a América do Sul, né, velho? A América do Sul é underrated, velho É Cara Eu vou vir aqui, ó Eu não sei pra onde tu vai Mas se tu vier em mim O chicote vai ficar maluco Eu não quero uma treta com você, Liminha Eu não quero uma treta com você Só cabe um nessa América do Norte, velho Só cabe um nessa América do Norte Não cabe, né? Eu quero Liminha, você quer um aliado na América do Norte? Eu quero, eu quero Então eu vou bater no Brecht, velho Gótico Mano, eu nem vesti com você Eu tô quieto Ó, a minha treta não é com nenhum dos dois Eu tô de boa Brecht, isso aqui é War É treta com todo mundo Não tem essa de paz Você ficou na paz e perdeu o jogo Exatamente Nossa Demorou Cara, e o Lintinho, hein Vai pegar a África Agora de Lintinho, velho Tá ali, ó Cama armada Pra ele pegar a África pra ele Ele tá mutado? Não Tá só na esperi? Na estratégia, Lintinho? Tô muito pensativo, entendeu? Ah Ah Ah, esse exército aqui eu deito fácil Ah Que isso, adulto lindinho, hein? Tá indo de pouquinho em pouquinho Mas o exército que você deitou fácil foi meu Foi uma indireta, Lintinho? Não Tô vendo que você tava ali tranquilo Então Que o Brasil é teu ali, né? É Então, fazendo uma cartinha ali Tá Aí, velho pump Não quer bater em retirada aí da oceania, não? Calma Não, é Calma Caralho Humilde, hein, velho O exército amarelo já mostra seu Sim Sim Movimentação amarela Que isso O exército amarela Dando pista, cara Que loucura Não 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 é gode você tretar, tá ligado? Tipo assim Eu vou tretar até a morte Às vezes ele não precisa da oceania Às vezes eu preciso E aí o cara treta até a morte E ele se enfraquece E às vezes você dá a letra pro cara e fala Mano Vai embora, tá ligado? Segue o jogo Toco e me foi Dois exércitos Beleza Aqui, ó Aqui tá suave até o momento Mas Eu vou ser adulto Eu vou colocar quatro e quatro E aqui Aqui eu venho Para a dominação Aqui Eu venho Um aqui Pra eu não perder essa região Tá ligado? Não quero perder essa região Não quero perder Essa região aqui E aí eu venho Num seis aqui Adulto O velho vamp já mostrou Que ele vai Né? Então eu tiro o lindinho daqui Ó Presente, tá ligado? Tiro o lindinho Com todo o respeito Viu, velho vamp? Com todo Aqui foi Caramba, o gato tá ficando grandão No maior respeito Viu, meu chanceler? Eu só Dei aquele Bati Mas foi Com o maior respeito Tá E tem o troca E tem o troca Só pra avisar Porque eu acho educado Avisar quando tem troca Viu? Nem é uma ameaça, né? É mais pra avisar mesmo Cara É mais por questão de educação Né, lindinho? Sim Você tem troca? Eu vou ter já já Tá Vamos guerrear, lindinho? Nós dois do mesmo time? Bora Não Eu contra tu Eu vou avisar Não tenho troca, hein? Paz Mentira Mentira Não tenho Eu não tenho também, não Eu tenho troca agora Oficialmente Mas ainda não saiu Sua terceira carta Cadê? Você ainda nem atacou, lindinho Tá com duas cartas, cara Olha lá Você pegou a carta agora Eu tenho troca Fala dele DNA troca, velho Velho, Vamp Não esquece aquelas três ali de Sumatra Porque Não, vai ficar duas, né? Também Só pra Tá, né? Tudo bem Três não fica não Porque três é maldade Mas Duas é pra falar, porra A guerra é guerra É dura Guerra é guerra, né? Ó Ó Parou, parou Ele pegou a carta Ele parou ali Ele não precisava disso Quebrou a janela Você tem que cutucar, né, velho? Você tem que dar uma cutucada Você não cutuca E com vara longa, né? Você não sabe Se você não cutuca, velho Quem não cutuca, não ama Velho, Vamp cutuca com vara longa, velho Cara O Brecht, ele se picou da América do Norte, Limeia O bicho se picou Ele cagou de medo de tu, viu, Limeia? Eu não quero Eu não quero treta, tá ligado? Mas aí você tá jogando um jogo que chama guerra E você tem a paz O Brecht tá colando pro meu ar, hein? Ele foi lá, botou tudo na América Ele é um gênio, né? Porra E agora tá vindo colar em mim na Ásia, hein? Não, velho, Brecht Só quero ficar de boa Só quero ficar de boa Não quero nada com você Os exércitos se movimentam pelo mapa, velho, Vamp Olha aí Eu tô vendo, olha lá Ele entregou Entregou pro Limeia, velho Entregou a América Que ele tinha botado todo mundo nisso Ele vendeu a América Estratégias ao contrário Ele vendeu a América E foi Ele joga de um lado pra atacar do outro, velho Ronaldo Ronaldinho Le Brux Cara, o bicho vendeu a América Eu não vou fazer troca agora, velho Eu não vou Porque a primeira troca O Limeia vai ganhar esse jogo aí Eu vou Eu vou Eu vou oito contra dois aqui Garantir Eu vou garantir Ó É duro, né? A guerra, ela é bem dura Você vê, velho Mas quem espera sempre alcança, velho Mas você vê como dá uma machucada? Tem que deixar dois, né, velho, Vamp? Você dá Dois é o É o que vale Aí você fala, ó, mano Puita, ligado? O problema é que agora o Gal tem Tá mamando quatro aí, né? Não, fiscal de mamada aí, hein? Vamos lá Vamos lá Cara, a gente tá dominando, velho A gente tá dominando É que o jogo começa com todo mundo Vem em cima do Moro, né? Ninguém compra a treta velada assim, né? Não, mas eu já percebi Tipo, isso que rolou comigo, velho, Vamp Não é porque eu sobrei com a mamada Mas eu já percebi Que se você arrumar uma treta logo de cara, velho É muito duro, velho É uma tensão, né? Nossa Essa treta da Oceania Ela é a mais boba do jogo, velho É A não ser que seja, tipo assim O cara vai no primeiro round Ele saiu com três lá e tal Aí você tem que botar uma Porque fica brigando ali Aí o cara deixa cinco E aí acabou os dois Tá aqui na calmeira Tá aqui na calmeira Cara, aqui Eu tenho que ser o guardião O Lindinho tem troca, hein? O Lindinho tem troca E ele avisou que ia cair pra cima do Liminha, né? Aí na Europa É Ou na África, né? Demorou pro Lindinho conquistar essa África do Liminha É, completo, né? Ainda não foi Lindinho, eu preciso sair do Brasil E chegar ali no Oriente Médio Eu vou precisar passar pela Argélia e o Egito Tudo bem? Não vai ser possível, não Nossa Toma, demais Como não, cara? Você não pode jogar as tropas pra baixo Só pra eu passar? Depois eu devolvo O Lindinho Nossa O Lindinho não serveu pra tacar a área nenhuma, cara O Lindinho ele ficou Aí, ó Aí Mas aí, Lindinho E a África do Sul lá? Você vai deixar ali? Adulto Lindinho, velho Ele tá ali, ó Ele tá só contendo Liminha Você tá querendo a África do Sul, Lindinho? Não, eu não entendi Você foi na Europa e deixou eu ali embaixo Em algum lugar eu tenho que ficar, Lindinho É porque se você tentar subir, bicho Eu te espanco lá no Sul Que isso, cara? Que isso, Lindinho Que louco O Lindinho O Limine que é a América do Norte Lindinho Ele não vai Cara Eu acho que Esse jogo aqui Ele tá interessante, viu, velho Ele tá interessante, velho Porque tá rolando Opa Opa Sentiu 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 Ó, aquele 2 Que podia ser 3, Gal É, podia, né, ali Eu deixei Porra, velho Viajei, viajei Eu deixei Nossa, duro, viu Ó, 10 A gente vai ganhar 5 A gente ganha 5 Mais 4 A gente tá ganhando 9 É bastante coisa, tá ligado? A gente precisa se proteger bem nas fronteiras E eu vou tentar O rolê de ganhar espaço Só quero ganhar espaço Saca? Só quero ganhar espaço Não posso deixar o Lindinho O Lindinho não Aqui, ó Eu vou Aqui o Lindinho me parece que tá suave Aqui na África É, aqui É aquele rolezinho Um aqui Pimba Vem, troquem Um aqui Pimba E aí nós tem 5 Vem, troca, Brecht Esse 5 Eu não Eu procuro ganhar território E o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar tudo aqui, cara O Gal tá ganhando muita carta por rodada, ó É Com duas Continentes Não, eu não tô ganhando nada Ah, fiscal de carta aí, lindinho Tem que cair pra dentro, galera Aí, beleza Cara, é só pra não deixar o Brecht te bater ali, tá? Aliminha Eu não quero nem treta ali, tá? Entendi, entendi Entendeu o movimento? Porque senão O Brecht ia ficar na fronteira com tu E talvez ia dar um bigode, né? Mas eu nem tava ali Pô, eu sou roxo Ué Não Aí você bateu no velho vamp Ah Ué 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 Galera, se liga pro Galo ser 18, hein, véi A gente tem que devolver Não, como assim a gente tem que devolver? 4, 24, né, territórios Aqui não é correr com a escondência pra devolverem E eu vou falar Eu tenho troca Se quiser devolver, devolve E aí eu vou virar uma bazuca pra quem devolver Então, eu quero ver quem vai ser o primeiro a devolver Eu quero ver quem vai ser o primeiro a devolver Eu não tenho bala pra devolver Ô, velho vamp, tem uns que é 18 também Eu tô louco Eu tô louco por um inimigo Eu tô louco por um inimigo Eu quero ver quem vai devolver Ó, ele ficou grandão agora com a troquinha dele, velho Fica de olho, hein, velho Não deixa crescer na voz não Quer bater, bate Bate Liminha Lirolima Liminha? Liminha? Ué Ele foi pegar a pizza Ou pegou a água Eu tenho a triste notícia pra dar pro Liminha, velho Uma triste notícia Eu vou pegar também alguma coisa, já volto Para Para Uma triste notícia Para dar para o Liminha Eu vou pegar também alguma coisa, já volto Eu tô pensando Ele tem 5 e não trocou? Não, não O velho vamp tem 4 Quem tem 5 O primeiro a começar a rodada é o Breche O Breche já tinha trocado O Breche fez a primeira troca na rodada passada A segunda troca vai ter que ser eu, tá ligado? O primeiro a jogar é o Breche Agora eu vou ter que trocar, tá ligado? Agora eu tenho que trocar Agora eu venho pra ter que trocar Não tem opção Liminha Oi É... Tá vendo ali a América do Norte? Uhum Tá vendo a América do Sul? Uhum Tu tá fudido, Liminha Eu tenho troca Eu te santo e cheio E te santo e cheio Tá Fudido Eu tenho troca Se eu quiser bater, bate Mas aí vai ter volta Eu tenho 5 cartas Também Eu quero bater, Liminha Eu quero bater E eu vou bater Parece que tem pouco exército ali, Gal Mas tem bastante Tem bastante Liminha Vai ser duro Vai sangrar Liminha Hum O que é o Divertiduro? Não vai ser um Totinhas, não Vai ter a Revelia Vai ter Deixa eu ver Vai ter a Revelia Ô, Gal Se vier Vem e me tira agora Da América do Norte Me tira agora Porque se é Me tira agora Me tira agora Eu vou cutucar Não, me tira agora Eu vou cutucar, Liminha Eu vou cutucar, Liminha Eu vou cutucar, Liminha Acabou Eu vou cutucar Eu vou cutucar, Liminha Tem que me dar Eu vou cutucar, Liminha Tem que me tira com tudo Eu vou cutucar Mais uma já deu, hein Eu vou cutucar Eu vou cutucar Falando Me tira com tudo, Gal Eu vou cutucar Caralho Eu vou cutucar, Liminha Eu vou te cutucar Ele vai conseguir, né? Eu vou te cutucar, Liminha Eu vou te cutucar Eu vou te cutucar, Liminha Eu vou te cutucar, Liminha Eu vou te cutucar, Liminha E ele tirou Eu vou te cutucar, Liminha Eu vou te cutucar Segura, garoto É ele Segurou 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 É ele E agora, Gal Nossa Pode pegar Beleza, hein, Lima Volta bonito, Lima É, agora Você tem sua chance De brilhar, velho Ah, Gal Eu já vi que você quer muito, Gal O Gal quer muito, né? A América do Norte ali O Gal quer muito Não, volta girando lá, Liminha O Gal quer muito, velho Você tem troca? Ele quer tudo, Liminha Você quer a América do Sul, Liminha? O Gal quer muito a América do Norte Você quer a América do Sul? Eu posso perder esse jogo Porque eu já perdi Mas a América do Norte o Gal não tem A América do Norte eu posso Né? Opa Opa Vai em outro Vai em outro Opa Aí, ó Pronto A América do Norte não tem Ah, eu já Eu posso ter perdido esse jogo Mas a América do Norte aqui Você é um grande homem, Lima Caramba, você quer atirando, né? Eu tinha feito uma troquinha Ah, eu vou segurar aqui Alô, organização Alô, ONU, né? Meu amigo Estão crescendo os olhos Para o que está acontecendo aí na sociedade E eu tenho troca, hein? E eu tenho troca E eu tenho troca Olha, eu estou grandão Só falo isso Eu tenho troca Eu estou avalado, velho Não vai crescer para essa África, não? Ô, Liminha Vamos negociar Meu diplomata Little Liga Eu tenho troca E a América do Norte Eu não saio Cara, sai por um momentinho Vem para a América do Sul A gente troca Eu não quero a América do Sul Eu preciso da América do Norte e a Europa Agora Ah, depois você me engoliu ali Você quer negociar, Gal Meu diplomata, cara Gal, se você falasse Eu quero muito a América do Norte Antes eu saía Mas ali você mostrou ali Nós vamos brigar até o final, então, Liminha Então tá, Liminha Então tá, cara Olha Eu te dei a chance A ONU Tapou os olhos Para a sua situação Eu tentei te dar uma Saca? Você não quis A ONU não está nem aí Essa é a verdade, Liminha E lindinho A ONU não tá nem aí pra nada Nossa, velho Deixa eu ver A gente tá Com 17 territórios Tá ligado, velho? Tem só o Brecht O Brecht nem tá fazendo fronteira Com nós direito Então eu acredito Que se ele for Mano Ele não tem como cair Até tem como cair pra cima de nós O Brecht tá numa situação difícil Pra pegar a carta Porque ele vai ter que Mano As fronteiras do Brecht Tá embaçado É 3, 3, 3 Tá ligado? O Brecht tá numa situação Duríssima Duríssima M.A. Brecht O garoto que só queria a paz Iiiiiiii Opa Opa, calma Temos o primeiro Temos a primeira nação Que não pega mais carta Viu, velho? Manquejou O Brecht não tem Onde pegar mais carta Nossa, Brecht Aí Acabou os recursos Acabou Nossa, velho O Brecht Não tem Onde pegar mais carta Aí, ó Cara Ó Beleza Aqui Beleza E aí A gente tem o 8 a mais Mano Não é hora De lutar É hora De se proteger Tá ligado? Contra a ira de Liminha Contra a ira de Liminha O Liminha Ele tá raivoso Eu tenho que Gal, vamos negociar? Cara Eu te dei a chance Você quer negociar? Eu não tô de brincadeira não, cara Também não Gal, tem o troca Você pode fazer isso Da forma fácil Ou da forma difícil Ah Qual que é? Eu quero negociar Uma saída daqui, então Porque o bagulho aí já ficou Gal, eu me retiro Mas vamos negociar Uma saída justa Tá Eu vou me retirar Mas se me sai Com justiça Com dignidade Deixa eu me retirar Você quer sair Mas você quer sair Com dignidade Tá, peraí Vai ser fácil Pra nós dois Deixa eu atacar aqui Pra onde que você me abre? Pra Europa Ou pra Ou pra Ou pra Ásia? Meu chanceler Meu diplomata Meu desembargador Liminha Pra onde você quer ir? É, pra mim Tanto faz Eu quero saber Eu quero te deixar escolher Pode pedir Pode pedir Eu quero ir pra Pra Ásia Então, ó Você pode passar ali, ó A subida A sua saída Da América do Norte Vai ser por Alasca Vancouver e companhia Tá bom Tá bom Se você olhar pro mapa Você vê que isso não existe É melhor você brigar Não existe Olha ali, ó Eu já fiz a rota Eu já fiz a rota Velho vampi God, God God Homilde, né? Homilde, homilde A rota é sua Na entrada vai ser dura Homilde 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 Tá vendo, Liminha? Como na vida Tá vendo? Como na vida, Liminha É isso Não é, cara Isso não é aliança Isso é diplomacia Exatamente 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 Já tô instaurando aqui Mundialmente Eu já tô instaurando Que eu tô indo Pra Ásia Aí, Ásia O bagulho vai ficar louco Aí, Ásia Alô, Ásia Alô, Ásia Alô, Europa Alô, Europa Já tô indo pra Ásia Mundialmente Olha, Liminha tinha troca mesmo, cara Ué, você acha que eu tô de brincadeira aqui? Cara, você viu que eu te respeitei, né, Liminha? Pode arregaçar tudo aí, de cima a baixo, velho Pode tentar aí, ó O Vancouver já foi dada a ordem pra Vancouver perder Pode tentar, ó Pode cutucar Vancouver Que Vancouver já foi dada a ordem Já de despachamento Ele engrandeceu, hein Ele engrandeceu Duas trocas Entendi Eu fiz o refém ali Eu não entendi Pode cutucar Vancouver, Liminha É, eu vou indo aqui, ó Tá, você não quer perder muita tropa, né? É Vai trocar agora Eu vou na manha Eu vou na manha Vai no seu tempo, Lilo Lima Ai, Liminha tá indo na esperi, velho O Liminha, ele não tem nada na América do Norte Não, meu peru tá pequeno Mas meu peru tá protegido, cara Às vezes vale mais um peru protegido, né? Do que um peru grande, velho Porque o peru grande, às vezes, ele tá exposto, né? E aí você pode tomar um prejuízo, cara Chegou a hora, Liminha Chegou a hora ali, ó Chegou a sua hora na África, velho O lindinho O lindinho vai te expurgar da África Já fui tarde, né? Eu só fui Eu só deixei ali, Gal Pro BT, sabe? O BT, ah, deu de graça Eu não dei Eu deixei ali Mas tem uma hora também, né? Cara, esse jogo Ele é da hora Porque, tipo, tá todo mundo fraco Ou um pouquinho forte Quando começam as trocas Tudo muda, né, velho? Tudo muda, velho E eu tenho troca, viu, lindinho? Eu tenho troca E eu tô afim de entrar na sua África, lindinho Nossa, lindinho Nossa, pegou ar ali, né? Lindinho, a África do Sul é dura, hein? É dura ali, né, Liminha? A África do Sul é dura Segurar um ali, irmão Vai segurar Segurar um, Linha Ficar quatro a dois Ele já vai tremer um pouco Ele já dá Ele já dá Ele já dá E, Liminha Pensa o seguinte Se a África do Sul resistir Vale... Olha lá Ele tremeu Você tá ligado? Vale a pena você bater mais dois ali Deixar quatro, né? Tem troca Só pelo desespero Ah, que isso Eu acho que o objetivo do lindinho É te matar, viu, Liminha? Porque ele te deixou de mula Ali embaixo, velho É Ele te prendeu ali, cara Eu vou deixar claro, Gal Se é isso ou não Meu, velho Vamp Olha o velho Vamp Gira, velho Vamp O dono da Ásia, velho Caralho A Ásia tem dono, viu? Que isso? Que isso? Calma, velho Vamp Ué, o Brecht não acabou, não? Foi, né? Foi, foi Foi? Você pegou as cartas dele ainda? Pegou Pegou duas minhas Nossa O velho Vamp Ele é gigantesco É que do céu Tá Agora é a pergunta, né? É loucura Cara, é agora ou nunca Volta o girando em mim É agora ou nunca, velho Tu tem que tentar o Oriente Médio, velho Tu tem que tentar o Oriente Médio A Ásia A Ásia tem dono, Liminha E agora? E o que você quer dizer com isso, Liminha? Ué, a Ásia não dá mais pra ir não, Gal Vou ficar aqui, hein? O seu cu, Liminha Eu vou ficar, Gal O seu rabo, Liminha Eu vou ter que ficar, Gal O seu rabo, Liminha Eu vou ter que ficar, Gal O seu rabo, Liminha O mundo mudou, Gal O mundo mudou, Gal O mundo mudou, o mundo mudou Caramba, eu preciso proteger a minha oceania? É, diplomata, velho Vamp Não, não, não Eu tô tranquilão, velho Eu vou colocar só os bônus lá, velho Beleza Eu tô tranquilão Só analisa um detalhe Se eu sair da América do Norte É três continentes pro Gal E três continentes é GG O mundo mudou, né, Liminha? O mundo mudou, né? Fala comigo O mundo mudou, né, Liminha? O mundo mudou, né, Liminha? Então, beleza Então, beleza Vai ficar na porra da América do Norte, né, Liminha? Opa Epa 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 Peraí Epa Epa E Velho Vamp Três Velho Vamp Acho que é, F Eu confio em você, velho E E Epa 24-8 Deu você, Liminha On Mano Esse jogo é uma farsa, cara Tá duro, Gal Tá duro, Gal Valeu, então Falou, Liminha Falou Falou, Liminha Não, eu não tenho Aquele abraço Clicado ainda, Liminha Clicado Desci o dedo Clicado Achei que ia dar, hein Tinha ficado quase dois contra um, velho Tá aí Velho Vamp O meu objetivo era matar o Brecht O meu objetivo era a América do Norte E a Oceania, velho O Brecht ia ser me matar Porque ele foi ali pra matar uns amarelos O meu era, não era? Era, só que o meu foi que eu troquei muito cedo Depois ele veio colando na Ásia E eu falei Ih Eu fui tentar ir atrás do Brecht E já era tarde demais Eu dei a sorte do Coringa, Brecht E aí eu fiquei com cinco cards E duas trocas É gote esses que acabam rápido também, não é? É bom É bom, velho Depois ele ficando muito tarde Aí começa a vir um pragmatismo meio estranho Eu gosto desses que acabam rápido